Poderíamos dizer que Tarcísio está com a candidatura de Gerson? 100% não, 1.000%. 1.000%? Parabéns pelo engajamento, pela determinação, parabéns por levar para nós os problemas, as necessidades de Osasco e por contribuir para a construção de soluções. Existe um trabalho muito bem feito pelo Rogério Lins e eu tenho certeza que você está pronto, Gerson, para dar continuidade a esse trabalho, para dar continuidade à boa gestão, para dar continuidade às políticas públicas. Você tem as credenciais de Lidernato e contará sempre com o governo do Estado de São Paulo, sempre com a nossa parceria, sempre com o nosso apoio.